Coluna de sal encontrada ali próximo da região do mar morto em Israel Seria a mulher de Ló que foi transformada em estátua de sal Você conhece a história das duas cidades Sodoma e Gomorra Que foram destruídas, literalmente destruídas com uma chuva de enxofre do céu E elas foram destruídas por causa da sua imoralidade, por causa do seu pecado E daí da palavra Sodoma vem a palavra Sodomita Então você já sabe de quais pecados e imoralidades nós estamos falando Aliás, a mulher de Ló, ela foi transformada numa estátua de sal Quando ao saírem Ló, a sua esposa, suas filhas ao saírem lá de Sodoma e Gomorra Daquela região que antes era conhecida como jardim regado, uma campina bem agradável Só que a cidade foi contaminada pelo pecado E quando eles saíram de lá, na fuga daquelas cidades onde Deus estava mandando uma chuva de enxofre De fogo e enxofre do céu A mulher de Ló olhou para trás e no mesmo instante foi transformada numa estátua de sal Onde ficava a região de Sodoma e Gomorra? Exatamente onde hoje se localiza o Mar Morto Ele é assim chamado de Mar Morto porque lá não tem vida É um mar que tem uma densidade, uma concentração muito grande de sal A água é densa de tanto sal Tanto é que se alguém deita ali nas águas do Mar Morto, mesmo não sabendo boiar Boia com facilidade, fica quase que sentado ali lendo um jornal Então é exatamente assim E foi exatamente nessa localização onde ficavam situadas as cidades de Sodoma e Gomorra Essa coluna de sal fica exatamente no monte chamado Sodoma Essa montanha tem uma extensão de mais ou menos 8 quilômetros E ela tem uma concentração muito grande de sal Você pode ali, olha, arranhar as paredes dessa montanha Você vai ver sal ali, olha, saindo exatamente das paredes dessa montanha É interessante Agora, essa região aí onde ficava Sodoma e Gomorra Em volta do Mar Morto Ela também tem uma substância encontrada no solo dessa região Uma substância conhecida como enxofre Interessante É que os locais onde se encontra essa concentração de enxofre Geralmente é perto de vulcões E ali não tem nenhum vulcão E nunca houve nenhum vulcão ali em erupção Nunca houve isso Só que é encontrado no solo dessa região onde ficava Sodoma e Gomorra Essa substância chamada enxofre Quando Deus destruiu essas duas cidades Ele enviou do céu uma chuva de enxofre Fogo e enxofre do céu E a prova está aí, olha só Para ficar incontestável este fato Hoje, no solo dessa região Onde estavam essas duas cidades Realmente é encontrado enxofre E essa montanha também Que fica exatamente nessa localização Próximo do Mar Morto E nessa localização onde ficavam essas duas cidades É uma montanha que tem uma grande concentração de sal Esse é mais um fato incontestável Que mostra que a Bíblia sempre tem razão E ela é verdadeira em tudo o que nela está escrito Isto é incontestável E aí 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 E aí